Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como verificar o nível das pilhas do seu controle de Xbox conectado na sua TV da Philips Android. Para esse procedimento funcionar e você verificar o nível, ele tem que estar conectado e ligado à sua TV. Então, feito isso, já ligou o seu controle, está conectado na TV, então você vai ter que entrar no menu da TV para poder verificar o nível de carga das pilhas. Então, aqui você tem que subir a tela e você vai ter que localizar aqui pela engrenagem de configurações. Vai clicar em cima dele. Aqui você vai ter que descer até controle de remotos e acessórios. Vai clicar em cima. E aqui você vai clicar no Xbox Wireless, que é o seu controle e está conectado. E aqui, pessoal, é possível ver aqui o nível das pilhas. Nesse caso aqui, essas pilhas desse controle estão em 95%. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!